Fala galera, Marte na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lashland, tropa. Lembrando que eu tô continuando o vídeo de ontem, tropa. E galera, olha só, pra quem não assistiu o vídeo de ontem, galera, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Galera, lembrando também que eu tô fazendo live todos os dias, tropa, lá no canal secundário, o canal de lives, tá bom? Lembrando que o link do canal de lives, tropa, tá aqui na descrição do vídeo também. Então corre lá e se inscreve no canal. Eu tô postando vídeo agora pra vocês na parte da manhã aqui. Ah, bamba! Eu dei uma mudada no horário de vídeo, né, tropa? Então agora eu tô postando sete horas da manhã, tô postando vídeo aqui pra vocês. E sete horas da noite até meia-noite, uma hora da manhã, eu tô fazendo live pra vocês lá no canal secundário, tá, tropa? Um canal de lives, beleza? Vamos colocar uma caminha aqui, galera, antes que eu acabo morrendo, né? Aparece alguém por aí e acaba me lascando, né, bem? É, já começou a aparecer uns caras no repórter ali, galera, que é uma basita de um cara aqui antes. Só que ele deu uma sumida, tropa. E agora que eu coloquei bomba aqui, ele já veio correndo. Opa! Ó, esse jarvão pelo menos não tinha aqui não, tropa, ó. Não tinha jarvão aqui, ó. Pô da mãe, o cara tá doido pra pegar meu loot, tropa. Ele tá só esperando eu raidar pra ele pegar o loot. A porta ali tá de ferro, galera, só que a porta de ferro dá pra raidar, né? Trinta bomba a hora só. E eu vou fazer o seguinte, né, tropa? Vou meter em bomba, bem. Pra quem não tem dó. Abamba! Também quero agradecer também, né, tropa, pelo carinho de vocês, tá, galera? Conseguimos aí 200 inscritos, 207 inscritos, né, tropa? Em dois dias, tá, galera? Cada live a gente fazendo uma meta aí de 100 likes. É, 200 likes, né, tropa? Cada live e também mais 100 inscritos, né? Então estamos batendo essas metas aí todos os dias, tá bom? Agradecer muito aí vocês pelo carinho, tá, tropa? Pelo apoio também pra vocês verem, tá bom? Muito obrigado mesmo. Ah, bamba! É o que eu sempre falo pra vocês, né, galera? Quando você realmente focar em alguma coisa que você realmente quer, colocar na cabeça eu quero isso, eu vou conseguir e não desistir, tropa. Pode ter certeza que vai acontecer, tá? E é uma sensação realmente muito boa, galera. Quando você é reconhecido, né, tropa, pelo seu trabalho ali, pela sua dedicação, né? E também quando você é recompensado, né, tropa, pelo seu esforço. Isso é uma coisa que não tem preço, tropa. Não tem nada, não tem dinheiro no mundo que paga, né? Quando você vê que alguém tá reconhecendo o seu esforço e tá reconhecendo o seu trabalho, né, tropa? A sua dedicação. E sempre quando você se dedica a alguma coisa, tropa, pode ter certeza que vai acontecer, tá? Muita gente que passa por dificuldades, tropa, do dia a dia aí. Dificuldades e problemas, né, tropa? Do dia a dia, tem gente nesse momento, por exemplo, pode estar passando em alguma dificuldade aí. Ah, bamba! Mas eu falo pra você, pra gente, ó, pra você que se tiver passando por alguma dificuldade, algum problema, né? Dificuldade que eu falo, galera, não é só dinheiro não, tá? A dificuldade é, às vezes, é pensamentos ruins, né, tropa? Pensamento ruim não é pensamento de querer se matar, essas coisas não, tá, galera? Pensamento ruim é ficar pensando, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Nossa, essa idade que eu tô, eu tô aqui nesse lugar ainda. Aí você vê uma pessoa mais nova que você, tem mais coisa que você, tipo, não que tem mais coisa que você, tropa, não é questão de inveja, assim, tá? É questão de você olhar pra trás e ver, assim, caramba, eu podia ter conquistado mais coisa, né? Porque você começa a arrepender, né, tropa, dos momentos que você deixou coisas pra trás que você poderia ter feito e não fez, por falta de acreditar, né, tropa? Se você tivesse acreditado, teria dado certo, você estaria em um lugar totalmente diferente hoje, enfim, galera. Tenho o que dizer pra vocês, tropa, que cada coisa que acontece na vida da gente, tudo é por um tempo determinado, tá bom, galera? Nada no mundo acontece sem que seja no tempo certo, tá bom? Então, o que é de uma pessoa não vai acontecer pra você da mesma forma, partilhoso. Pode até acontecer a mesma coisa, só que não no mesmo tempo, tá? Porque cada um tem um tempo certo, aí uma coisa separada pra cada um. É, e qualquer problema ou dificuldade, pensamento estiver passando, pode ter certeza, tropa, pode ter certeza absoluta, vai passar, tá bom? Então, sempre passa, tropa, então, uma hora que chega no auge ali daquele problema, você pensa que não vai passar, mas pode ter certeza. Oi, Pratina! Você pensa que não vai passar, né, Pratina, mas pode ter certeza, galera, uma hora vai passar sim. E você vai olhar pra trás e vai agradecer, tá bom? Oi, Pratina, faz um emojizinho pra ele aqui, coitado, ele tá usando reviver. Eu vi de propósito, tropa, eu vi que ele tava usando reviver, e eu precisava aí da lição de fãs, tropa, pra ir pra base, pra levar o loot. Aí voltei o negócio pra poder ir pra A mesmo. Ele tá ali em cima da base, ele deslogou ali em cima, coitado. Ele tá com raiva que perdeu o loot, né? Perdeu não, né, tropa, ele ia dar counter-hard, safado, velho, não ia dar sabão ou nada. Vou entrar aqui dentro agora, galera, e vamos ver se a gente consegue pegar um cartãozinho azul, alguma coisa assim, algum lootzinho bom. E se eu pegar a munição da 12? Não, né, Pratina, como eu tava falando pra você, né, galera, esse dia mesmo eu tava com esse pensamento ruim, né, galera, com esse pensamento nada a ver. E não é pensamento de depressão das coisas não, tá, tropa? É só pensamento mesmo de você, sei lá, galera, uma hora você para e pensa, fica imaginando coisas, pensando coisas assim, que não faz sentido nenhum, né, na hora ali, né, porque você tá com a cabeça vazia, né, velho? Então, quando você tá com a cabeça assim, você vai correr, pega o seu trabalho e começa a focar, pensa em alguma coisa do seu trabalho ali, E logo, logo, que o pensamento desce já logo sai, tá bom? E sempre, Pratina, sempre tenha certeza que qualquer tipo de problema vai passar. E passa, viu, tropa? Sempre passa. O que você não pode deixar de fazer, tropa, é sempre agradecer quando você passar por qualquer coisa, tá? E outro, Pratina, não adianta você também passar por um problema, uma dificuldade, alguma coisa, e não aprender sobre isso, tá? Se tudo que você passa de ruim, pode ter certeza, Pratina, é pra aprendizado, tá? Pra você aprender, pra você evoluir. Não adianta você passar por um problema, você chegar do outro lado? E tá do mesmo jeito, Pratina. Então, você vai viver a vida inteira chorando. Eu vou dar um exemplo pra vocês, né, igual, por exemplo, você cria uma base. Um quadradinho de nada, aí você toma raid no servidor. Se você criar, é, entrar em outro servidor depois, desistir. Ah, não, eu não quero mais essa base. Aí você pega e desistir, entra no outro servidor e faz a mesma base, você vai tomar raid de novo, Pratina. E aí, ah, não quero mais jogar. Sai do servidor, entra outro, entra no outro servidor, faz de novo a mesma base. Toma raid de novo. Enfim, o que eu quero dizer pra você é o seguinte, se você tomou raid a primeira vez, opa, essa base não serve, vou ter que modelar isso daqui. Você entende, né, cada vez que você passa por um problema, você pode usar esse problema pra você, a seu favor, né, pessoal? Pra você evoluir e ficar cada vez melhor. Então, esse exemplo da base que eu dei pra vocês, ó. Por exemplo, você faz um quadradinho e alguém vem te raida. Na próxima vez que você entrar no servidor, você fazia a base de novo, você fala, opa, vou modificar isso daqui, vou colocar uma parede a mais. Ah, mas veio alguém e raidou do mesmo jeito. Você vai lá no próximo servidor e faz de novo a mesma base, porém, você vai mudando, vai mudando, mudando e evoluindo, tropa. Vai criando evolução na sua base ali, até que chega uma hora que ninguém mais vai te raidar, que foi o que eu fiz na minha base anti-raid, né, tropa? Uma base simples, né? Até hoje tem muita gente que acha engraçado, né, quando eu falo base anti-raid, né, tropa? E não é porque é uma base que não pode ser raidada, a base pode ser raidada, é só você colocar a bomba na base que ela vai ser raidada, é simples. Porém, pra gente, nós que é uma base que eu chamo de anti-raid, porque ninguém nunca me raidou naquela base, tá? E ela é uma base simples, tropa, uma base simplesmente simples, tá? Ela não tem aquele mundaréu de parede, não tem o pára pra titânio, nada, né, tropa? Hoje em dia eu não sei, né, se ela ainda funciona, eu até quero fazer um teste com ela, né, depois dessa monte de atualização que tem, né, tropa? Ver se ela ainda consegue, se eu ainda consigo segurar a raid nela, né? Se eu não conseguir, o problema é que eu tenho que evoluir, tropa, de novo, né? Eu tenho que remodelar de novo essa base, até que ela fica novamente anti-raid, tá? Então não é, quando eu falo anti-raid, tropa, a base, não é que a base não pode ser raidada, é só você colocar a bomba na base que ela vai ser raidada. O problema é que quando eu estiver lá, você não vai conseguir raidar, porque ela é uma base, é, pra mim, eu nunca, pra mim ela vai ser uma base anti-raid, porque ninguém nunca me raidou e nunca vai conseguir me raidar naquela base, tropa, eu me garanto naquela base, né? E ela é uma base simples, só que é uma base que ela tem várias saídas, é, tem vários meios de defesa, enfim, é impossível praticamente ali raidar aquela base, tá, tropa? O mais que se eu não tenha focado dois, três clãs, quando eu ia me raidar, eu, tropa, antigamente aí, é, os gringos, principalmente, se juntavam em dois, três clãs pra poder raidar a base, né? E não conseguia passar do muro, né, tropa? E não é que os caras eram ruins, tropa, os caras eram bons, o problema é que eu evoluí, galera, eu usei, é, cada raid que eu tomava, eu evoluía, eu criava, é, modificações na base até que eu vi que ninguém conseguia passar do muro, tropa. Ah, vamos! O que que eu pensei, galera? Eu sempre ficava reclamando, ficava no, no chat, na rodada de guerra, xingando os caras, falava, vocês são muito boot, vem um squad ou vem um clã, ah, bã, os caras vêm em squad ou em clã, me raidar solo, não tem vergonha na cara, não sei o que, eu ficava lá chorando, tropa, perdendo meu tempo, falando as coisas, e os caras não estavam errados, o errado estava eu que estava jogando solo. E o que que eu fiz? Parei de reclamar, falei, pera, se isso é um problema, eu estou tomando raid pra clã, estou tomando raid pra squad, pera aí, vou arrumar, vou parar de arrumar desculpa, vou começar a arrumar a solução. E aí é a hora que você começa a virar a chave da sua vida, como você para de dar desculpa das coisas, que tem muito Pratina por aí, que arruma desculpa pra tudo, o que nunca consegue arrumar, é uma solução pro problema. Tem desculpa disso, desculpa daquilo, mas agora solução pro problema, aí é complicado, é outros 500, como diz o ditado. Então Pratina, quando você vira a chave, não, chega de desculpa, agora eu quero a solução. E foi quando tudo mudou, eu comecei a criar modificações, pera aí, se eu estou tomando raid pra clã, então beleza, vou criar uma base aqui, que eu consigo segurar raid clã, e eu não conseguia segurar, os caras chegavam, abria a base no meio, não tinha como. Só que eu fui modificando a base, foi modificando, fui modificando, e raid um atrás do outro, só que toda vez que eu tomava um raid, eu não ficava no Discord chorando, falando bobeira, eu ficava quietinho. Só que eu olhava lá na notificaçãozinha do raid, lá, olhava na notificaçãozinha do raid, e olhava, ah, os caras começaram a raidar pela porta, depois foi pra parede da esquerda, depois foi pra parede da direita, depois o raidar do teto, depois a afinação, e aí, beleza, olhava todas as notificaçõeszinhas, e falei, tá, então se eles raidarem essa parede, eu vou tirar essa parede daqui, e vou colocar pra lá. Aí eu comecei a colocar o loot escondido, né, tropa, que é o gabinete escondido na época, né, eu colocava o loot, o gabinete escondido, colocava no canto da base, os caras chegavam no meio da base, abamba, comecei a colocar o gabinete no canto da base, bem no cantinho, né, tropa, uma parede, os caras raidavam direto no gabinete, já era a minha base, ah, bamba, porém, os caras não focavam naquilo ali, tropa, os caras chegavam, abria a base no meio, e atravessavam de um lado pro outro, procurando o gabinete, e nada de achar gabinete ou loot, e aí foi quando eu comecei a pensar, tá vendo, eu arrumei uma solução pro meu problema, pronto, os caras continuam raidando, os caras que raidavam de clã, quando eu tava off, a galera continuava raidando, abria a base no meio, e atravessava a base, a galera ficava duas bases, uma do lado, a outra do outro, e um buracão no meio, de tanta mão que os caras colocavam, mas não achavam o gabinete, porque eles nunca imaginavam, né, tropa, quem que ia colocar o gabinete atrás de uma parede, que com 12 dinamites ali, você raidava, pegava o gabinete, uma base gigantesca, né, então o cara nunca imaginava que você ia deixar o gabinete tão fácil, né, é como dizer que é ditado, né, tropa, tudo que é fácil, então pode desconfiar, né, bem, e era dito o que, né, galera, e foi assim que eu comecei a criar essas, essas habilidades, essas habilidades, assim que eu comecei a criar, galera, essas estratégias aí, pra poder segurar a raid de clã, né, quando eu tava online, eu conseguia segurar o raid, movendo o rastreador, essas coisas, e quando eu tava off, o loot ficava escondido, o gabinete escondido, então eles raidavam a base, abriam a base do lado do outro, só que não achavam o loot, depois eu logava no outro bigbow, a base aberta no meio, eu só ia lá, no loot escondido, pegava o loot, e colocava no miolo da base de novo, e pronto, continuava jogando um servidorzinho de boa, aí eu saia dando interação no mapa, né, tropa, acordava todo mundo na praia, né, bem, e agora, galera, eu vou falar pra vocês, meu povo, eu tô jogando focado, moleque aí, tô jogando focado, viu, esse servidor aqui, galera, eu já tô jogando focado, só que eu não tenho certeza, se eu vou continuar jogando nesse mapa aqui, nesse servidor, quer dizer, porque é um servidor, é fúria, né, tropa, e é um servidor europeu, tá, galera, esse aqui não é um servidor BR, tá bom, e esse servidor mesmo que eu comecei focado, galera, eu comecei mesmo nesse servidor, pra poder ter certeza, se tá mesmo realmente contando dano nos servidores gringos, tá bom, e daí eu posso ter mais opções de servidor, né, galera, porque como eu entro no servidor, se eu jogar focado, tropa, o que acontece, quando os platinhos descobrem o que está no servidor, tem muita gente que fica querendo ajudar, né, tropa, essas coisas assim, e tem muita gente que pega e faz um jarvan, por exemplo, deixa de pé ali por perto, que sabe que eu vou raidar, e deixa esse jarvan de luta, e é o que acontece, eu vou lá e raid o jarvanzinho, pensando que eu tô raidando a base aleatória, né, tropa, de alguém, e na verdade eu tô raidando a base de um fã, né, que tá ali querendo ajudar alguma coisa, que sabe que eu não aceito ajuda, né, tropa, dentro do servidor, essas coisas, então eles usam essas artimanhas, né, tropa, pra poder, é, querer ajudar, né, tropa, sem eu saber que ele tá ajudando, só que eu já descobri isso daí, nesse patinópolis, então quando eu vejo que o jarvanzinho, cheio de baúzinho, cheio de coisa ali, eu já nem raio, né, tropa, passo direto, porque eu poderia aceitar, né, galera, não tem problema nenhum aceitar a luta de inscritos que tá ajudando ali, essas coisas, é por isso que eu não aceito ajuda, tá, galera, é diferente que eu ajudo os outros, né, tanto que eu gosto de farmar, né, tropa, então, o que eu não leio, com o seu Deus,